Majuuu 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 E aí? Tinha uns bichinhos brintinhos, você tá chorando? Você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu tô chorando Você tá chorando com uma pomba voando em volta de você, amor Eu tô chorando com você Pô, amor, não chora Ah, amor Quer chorar mais? Olha esse coelho aqui